Pois é, meu amigo, parece mesmo que acabou o gás do Botafogo, cara, não tem muito o que falar, as partidas do Botafogo nesse segundo turno, principalmente essas últimas agora, falam por si só, para fechar um pouco aí, hoje o Botafogo perdeu para o Vasco, o Vasco estava na zona de rebaixamento, foi um jogo muito bom do Vasco, inclusive eu estava assistindo o primeiro tempo assim, muito eficiente, o Vasco jogando, indo para cima, se propondo a jogar futebol, diferentemente do Botafogo, o Botafogo não jogou absolutamente nada, e eu acho que é isso que motiva quem está vindo atrás, porque o Botafogo não está apresentando um futebol que apresentou lá no primeiro turno, muito diferente disso, o futebol do Botafogo é pífio, é pragmático, falta criatividade, muitas vezes aí o Botafogo está começando a jogar muita bola na área, isso é sinal de desespero, uma vantagem que já foi de 13, 14 pontos ali, alguma coisa assim, ou seja, muita coisa, de um Botafogo sobrando no primeiro turno, acabou, essa vantagem acabou, a única diferença hoje do Botafogo para o segundo colocado, que é o Palmeiras, é um jogo a menos, um jogo a menos, e eu acho que desse jeito que o Botafogo está jogando, jogando mal, hoje perdeu para o Vasco jogando mal, eu acho que não tem muita diferença, então ó, o Botafoguense, que gritou, é campeão lá no primeiro turno, com uma vantagem gigantesca, uma empolgação absurda, o Botafoguense, que foi no Newton Santos acompanhar aquela partida entre Palmeiras e Botafogo, e antes do jogo, gritou, é campeão, inclusive até o Ender que deu uma entrevista falando que aquilo motivou ele ali na partida, eu acho que o Botafoguense que fez isso aí, não está muito satisfeito, e eu acho que está com medo, eu ficaria, se eu fosse Botafoguense, eu estaria com medo, eu estaria com medo de passar uma vergonha histórica, porque seria uma vergonha histórica, se o Botafogo perder esse título, para qualquer um que seja, eu acho que até, sei lá, não sei se o Flamengo até tem chances, até o Flamengo ali tem chances de título, mas todo mundo que vem atrás tem chance, todo mundo que vem atrás tem chance, visto enquanto o futebol fraco que o Botafogo está jogando, todo mundo que vem atrás tem chance de ganhar, o campeonato está muito embolado, os quatro, cinco ali, talvez, primeiros, seis primeiros colocados, ainda podem sonhar em alguma coisa um pouco mais à frente do campeonato, falta muito jogo, faltam seis rodadas para a maioria dos times, então, abre o olho em Botafogo, abre o olho, porque parece que a mesa está virando, parece que o que já foi um dia, não está sendo mais agora, o Botafogo está jogando mal, os resultados não vêm, e todo mundo que vem atrás está fazendo o seu, Bragantino ganhou do Corinthians ontem, Bragantino está jogando bem, está fazendo os resultados, o Palmeiras ressurgiu aí das cinzas, venceu o Botafogo fora de casa, venceu o Atlético Paranaense, vai pegar o Flamengo, se eu não me engano, na próxima rodada, mais um confronto ali, uma briga, uma disputa ali do G6, cuidado em Botafogo, cuidado que a batata está assando, é, mas é isso aí, muito obrigado mais uma vez, o pessoal aqui do canal, que sempre vem aqui, sempre comenta aqui embaixo, valeu mesmo aí o pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, não se esquece de se inscrever, que está ficando bom o campeonato, está ficando obrigado, vai gerar bastante coisa aí, bastante comentário para a gente falar aqui, em relação ao Brasileirão de 2023, porque ao contrário do que o Botafoguense pensava lá no primeiro turno, o campeonato ainda não acabou,